As desilusões tentaram me atingir Cante isso A dor e a traição cercaram-me Angústia de ser vendido pelos meus irmãos Acusado injustamente Lançado, lançado em uma prisão Diga mesmo abatido Mesmo abatido não vou me entregar Sei que as circunstâncias, sei que as circunstâncias Querem me parar Porque sou um sonhador Eu não vou parar, cante igreja Eu não vou parar Nos sonhos que Deus já me fez sonhar Sonhos que eu vou viver Eu não vou parar Nos sonhos que Deus já Sonhos que eu vou viver Eu tô sendo ministrado pela sua vida, meu irmão Que eu não vou parar Oh, sonhos que eu vou viver Você pode levantar as suas mãos e declarar isso Que eu não vou parar Nos sonhos que Deus já me fez sonhos que eu vou viver Diga vou viver Vou viver Que seja liberado sobre a tua vida Uma unção de conquista Que onde você chegar Onde a planta dos seus pés pisarem O Senhor te dê por herança Que a bênção do Senhor te acompanhe Declare mais alto que você puder For a bênção do Senhor 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 As vozes vão viver Vão viver Vão viver Vão viver Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Eu agradeço em nome de Jesus por estar aqui neste lugar Que a bênção do Senhor te acompanhe aonde você for em nome de Jesus Obrigado pastor Arthur Obrigado Meneghel Obrigado a toda a igreja Que Deus abençoe a vida de vocês